França e Dinamarca vão se enfrentar daqui a pouquinho pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. E essa será a quarta vez que essas duas seleções se pegam na história desse torneio. A primeira foi lá em 1998, em território francês. Naquela ocasião, as duas seleções se enfrentaram pela última rodada do Grupo C, em Lyon. A França venceu pelo placar de 2x1 e ficou com a primeira colocação do grupo. E mesmo com a derrota, a Dinamarca avançou de fase em segundo. Na Copa de 2002, foi pela última rodada do Grupo A. A França chegava naquela partida totalmente impressionada, tendo que vencer para avançar de fase. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Os franceses saíram derrotados pelo placar de 2x0. E dessa maneira foram eliminados ainda na fase de grupos, e sem fazer um golzinho. E finalmente em 2018, pela terceira rodada do Grupo C. A partida terminou empatada em 0x0 e as duas seleções conseguiram a classificação para as oitavas de final. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto